Pô, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Bem Deus, rapaz. Bem Deus que agora vai dar bom, mano. Peguei a minha famosa e linda Fanny. Cara, se vocês soubessem o quanto eu amo um Fanny, cara... André mandou um real. Que isso? Sou seu fã, sou novo, mas já gostei de você. Que isso, mano? Eu que sou seu fã, muito obrigado aí pela força, cara. E eu vou começar aqui. Mas provavelmente o Ré tá aí, né? Já estão aqui no Blue. Não, acho que não vai dar tempo que invadir o Blue. Sei lá, acho que não. Eles já fizeram? Já fizeram? Já. Você foi? Cuidado, vai, mano. Eu não quero correr por quê? É, eu liguei-me até um cocô, velho. Finalizar aqui logo. Quase peguei. Tá aqui ainda. É tipo isso, Lorde aí. Quem quiser R dentro da meta pra 35, rapaziada. Curar meu toque aí já me ajuda muito. Eu vou segurar, mano. Pra eu já fazer logo esse martelo aqui. Ganquei aqui, ó. Tá, eu tô aqui que eu tô finalizando a rotação pra cá. Tá pra fazer a Torto, mas vai acabar meu Blue também. Vou pegar meu Blue e volto pra Torto. Eu tô meio fã não, cara. Você meio fã é coisa de quem bate na mãe. Só solta umas cordinhas aí. Ele vai tá aqui no Blue dele. Aham. Aqui, ó. Eu tô aqui. Cara, eu acho que eu mato aquela Liritel. Ela tá pedindo. Antes de... Pode ir. Pode ir. Tá aqui, ó. Eles vão avançar aqui, ó. Tá bom. Quando eu começar isso, me avisa. Ah, Liritel desceu, mano. Você consegue pegar ela, Fabio? Acho que sim. Vamos pra Torto. Acertou. Ó, tem alguém aqui, ó. Eita, quase. Mas eu não dou conta de matar essa Torto, não. Nada, nada. O Valir tá aí, eu faço. Bora. 25 segundos pra ult. Acho que o Raya veio antes, tá? Aham. Ai, eu errei o time, puta merda. Foi mal, desculpa, desculpa. De verdade. Tem que cobrar na Kill, ó. É, relaxa. Você tem cara de que bate na sua mãe, hein, Fimico? Vai tá maluco? O que você tem contra quem bate na mãe? Que você é louco? Nada, mano. Tá maluco? Nada, jamais. Todo dia eu vou voltar a conversar com a minha mãe e já falo. Bom dia, mãe. Aí já dou um soco na nuca dela, tá ligado? Tá brincando, mãe. Te amo. Cara, minha mãe assiste meus vídeos, sabia, Fabio? Ah, que legal. É, cara. Você já... Nossa, você me deixou até triste, mano. Que legal. Tá brincando, mano. O que eu vou fazer? O que é o monstro? O André é o homem. Eita. Oxi. Ah, mano. E o Baleza. Os dois são difíceis. Eu não posso errar. A Ritel já tá com Deus, eu vou farmar, mano. Problema que eu tô sem blue. O blue dele tá aqui, ó. Vou tentar chegar aí. Consegue iniciar? Ah, não era pra brigar. Vamos, vem. Vou matar o Dedicam. Sabe, ele tá aqui agora. Eu tenho a ult. Puta nele. Ele lutou em mim. Peguei o blue, peguei o blue. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Eu tô chegando, tô chegando também. Eita. Minha ult foi pra Odete. Minha ult foi pra Odete. Agora eu morri. Puta que pariu. Não, não, você morrer não tem problema não. Ó a Rubiei, não vai. Não, tá maluco. Me assusta assim não, mano. Onde é rosa, onde ela tá? Ela tava ali na treta onde ela estava, pô. Fica valiosa da Fanny. Se tu morrer e perder o blue, faz o dos caras. Mano, pode ter coragem pra chegar lá, né? Só que o Fabião fez a boa. Vamos na tua primeiro, no teu primeiro. Não, porque eu tô com o Dedicam, eu acho. Ah, tá, tu pegou. Tá achando que é você de Fanny? Poderia ser. Ok, eu peguei. Tá tendo flash aí? Flash dela, aham. Matida me solou. Ui, solada. Acabou o base, eu volto pro meu blue. Tá. Agora foi cirúrgica, hein, mano. Tá, hein. A gente tá dando trabalho pra outra. Errei. Cara, eu acho que matar na moita e matar aqui, no nível de dano que eu já tô, cara. Já não mudou muita coisa, não. Batiu lá no top-back. Uhum. Rubino a minha. Tá, cuidado aí. Vai ter o combo no Roya. Vai matar? Não. Não. Tava com o escudo, não sei do que, eu não sei se é da torta, eu nem fiz nenhuma torta. Tordi uma. Aqui no blue. Ele fez já, ele fez. Fez, fez. Abriu a portinha aqui, fez. Vai só pra ganhar testes de treinamento. Se eu pegar ele, eu dou e-call, eu acho. Que de jeito. Eu levei o stun. Tá, eu vou deixar esse red aí, mano. Vou pegar o meu. Só será que dá pra pegar. Não, agressivo aqui, pô. Não vai. Traz aqui pra moita, não bate não. Ah, tinha um Oirtel ali que eu podia ter matado. Tá bom. Vai um pouquinho mais pra trás, pra mim ficar na frente dele. Fábio de Fanny não erra em Smite na torta. É isso, isso é uma certeza, cara. Eu não tô de meme. Pelo menos Smite, ele não erra. E as cordas, certo, Fábio? Duvido. Essa é difícil, Fanny, cara. Eu detesto. Tanto o herói, tanto jogar com ele, jogar contra ele. Você já tentou jogar de Fanny? Já tentou? Não. Segureu a Oirtel. Mataram, Jaguar. Agora eu morri. Ah, morri pra Rubi. Põe a câmera no pai. Tá telando? Um raio no Black. Tô telando, pô. Eita, que isso? Opa! Opa! Onde a Matilda morreu? Opa! Aquele mago... Esse é não, cara. Depois a gente não dá conta de segurar ele, não. Vamos lá matar o Dead com uma ult. A gente... A gente não dá conta de jogar com isso aqui, Canute? Tentou pra nunca mais? Cara, eu acho que é questão de prática, mano. Eita, eita, eita. Aí era o red. Todos aspiram por um futuro brilhante. Eita, meu jogo flagou. Eita, um turno, volta. Calma aí, deixa eu ficar parado aí. Ah, voltou, voltou. Não deu tempo de passar. Vem aqui, ó. Vixe, passei pelo bagulho e não rodei. Prática depois de 200 pt você começa a entender. Eu acho que menos pt você entende a fã, rapaziada. Eu acho que não é tudo isso não de dificuldade, na moral. E olha que eu sou uma pessoa burra que quase não sabe jogar. Tá ligado? Eu sou uma pessoa que não... Eita? É por causa das sete mares. Eu sou burrinho jogando, tá ligado? Eu não entendo muito. E eu consigo jogar de fã, então, cara, se eu consigo qualquer um consegue. E olha que eu não sou aquelas coisas de fã, tá ligado? Eu sei o básico, mano, do herói. Eu sou uma pessoa que não é muito bom. Pode ficar no top. Matiu da mid. Manda boa Fabiola que sempre rebola, sei que você gosta e adora Ele gosta, pô, tô falando Obrigado, Fabi Morri pro raia, puta merda Tava no lugar errado na hora errada Meu franquinha é bom, tá? Meu franquinha é fiado Ah, às vezes Às vezes Mano, nem todo mundo ia ser perfeito, né, mano? Cara, eu sou perfeito Os olhos da minha mãe Nem na dela, essa velha me xinga tanto, mano Esse aí eu concordo Ui, me jogaram pra dentro da torre Deixa, eu pensei que tava de mortal, cara Fiquei passando respirando na C Perdi o imortal na passada Ouro, bolas, carambolas Cara, essa build da Fane é IK puro Não dá, tem problema de x1 ainda Eu gosto de jogar de franquinha, cara Mas não mereço o pratinha O pratinha? Ih, porque nem MVP? Tá bom Valir, ó, o Valir Quem desacreditou aí, ó Muto não tá roubando com o Valir Falo mesmo Eu não mereci o pratinha, velho Não, isso aqui você merecia ouro, tá ligado? É É Tchau, tchau.